Alô, amigo do canal Pare de Pensar Pobre! Pois é, o pessoal tem sugerido um monte de vídeo, mas eu vou fazer hoje um especial que eu queria fazer há muito tempo. Sincero, ao contrário do que muitos outros youtubers estão fazendo. Eu quero... Ah, eu quero indicar um canal bem legal, que é o Camelô em Londres. Um cara batalhador que tá se virando lá em Londres. Tem uns vídeos bem interessantes, tá? Abração aí pra você em Londres, camarada. Eu assisti um monte de vídeos, eu sempre tô assistindo, me inscrevi. Tá legal? E claro, aqui no Pare de Pensar Pobre, fazendo essa ponte, hoje eu vou falar pra vocês, tem três vídeos pra fazer que todo é vendo. Comentem e sugiram vídeos que eu fico, boto na lista, mas vou fazendo, tá? Hoje eu vou falar sobre cinco coisas que um baiano não deve fazer no Canadá. Não deve tentar, nem tentar fazer no Canadá. É o vídeo mais sincero que eu já fiz depois desse tempo. Experiência própria e opinião própria. Muita gente não vai concordar, mas vou te dizer as cinco coisas que um baiano não deve tentar fazer no Canadá. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa. Esquiar. Gente, gelo e baiano nem no Canadá você vai fazer combinar. Existe gelo baiano. Tanto que o gelo baiano é aquela porcaria de concreto que fica no tráfego. São duas coisas completamente incompatíveis. Você vai tentar, tem gente que vai dizer, não, mas eu sou ótimo. Meu querido, se esquiar fosse bom, chumar que eu não tinha virado um vegetal. O cara aqui anda há mais de 300 quilômetros por hora a vida toda a escola. E não combina. O máximo que um baiano chega de snowboard e esqui é nas dunas da Baiteca, né? Tinha criança e brinca de descer de papelão. Aquilo é aventura radical. Tente não e a gente paga o mau mico. A gente fica parecendo um velho no andador. Enquanto as crianças de dois anos aqui, antes de aprender a andar, já aprendem a esquiar. Joga no hockey, aquela desgrama que ninguém entende. Os caras patinam de frente, de coxa, de pirueta, da zurra toda com dois anos de idade. Então você vai pagar o mau mico e vai tomar... Eu tomei uma porrada na cabeça que o olho quase pulou pra fora. Então, vai não, pai. Vai nessa, não. Tá? Evite. Melhor ficar na rede. Traga a tua rede e venha curtir. Primeira coisa, esquiar. Segunda coisa que você não deve tentar fazer no Canadá, meu bom baiano. Você vai tentar, mas você não vai gostar. As comidas canadenses. Não tente fazer nem experimentar essa desgrama. Os caras pegam batata frita e metem um molho horroroso com gosto de... Ferrugem. Chamam de gravy. Eles adoram. E a comida canadense, poutine. O nome já disse. É uma desgrama. Além da poutine, tem outras coisas que eles inventam de fazer. E se te convidarem pra um churrasco, você vai passar a maior decepção na sua vida. Você vai todo feliz quando chega lá. É igual a churrasco americano. Eles botam hambúrguer e cachorro quente. E só. Ah, aqui no Canadá ainda é um pouquinho melhor do que o americano, porque eles botam uma costelinha de porco que eles gostam. Com o molho barbecue. Não é ruim não, pra quem gosta de costelinha de porco. Mas é um esparro. Então, fique como eu sonhando com uma baiana de acarajé na esquina de Vancouver, que é melhor. Evite e não tente fazer. Meu filho até gostou de uma porcaria chamada mac and cheese. Que é aquele macarrão que a gente faz sopa. Aquela porcaria entupida de molho branco com queijo. Não tem graça nenhuma. Mas eles gostam aqui. Terceira coisa. Baiano só não é mais engraçado do que canadense. Ou do que canadense. Do que cearense. Não tem povo mais sem graça do que canadense, não. Então evite contar piada. Meu rei. Eles não vão entender nada. E você nunca tente ir a um show de humor canadense. É a coisa mais medonha. Mesmo depois que você domina o inglês, é como se eles estivessem falando uma língua alien. Que não tem graça nenhuma. E eles se pôcam de dar risada. Mas se você tentar contar uma piada maliciosa brasileira, você vai passar por rude. E eles não vão entender nada. É completamente diferente do nosso humor. Então não tente contar piada, baiano. Quarta coisa que um baiano não deve tentar fazer. Nenhum brasileiro deve tentar. E que não tem jeito. É tentar explicar para um canadense o que é problema na vida. Os caras morrem nessas casas gigantes. Num lugar que você anda na rua desse jeito. Tranquilo. Sossegado. O maior estresse que um canadense tem é quando um ônibus atrasa mais de um minuto. Porque os ônibus tem horário marcado. Vocês já viram nos outros vídeos. Então não adianta, gente. Eles se estressam com a mínima folha que cai na cabeça. Porque não tem com o que estressar. Eles morrem de depressão, de overdose, vão para as drogas. Porque não tem problema na vida. Não tem desemprego. Não tem trânsito. Não tem violência. Não tem corrupção. Não tem graça. Os assuntos mais... Hoje um jornal é só covid. Mas quando você ia parar para assistir um noticiário. É a coisa mais sem graça do mundo. Você sente falta. Você volta para assistir o jornal da banda. Jornal Nacional. Aquilo é que é emoção. Não tem graça. Então nunca tente explicar para um canadense o que é um problema na vida. Ele não vai entender. E a quinta e última coisa que um baiano não deve tentar fazer no Canadá. É um diabo chamado hiking. Ou se lhe convidarem para uma biking. Ou camping. Fuja, meu pai. Primeiro. Vou fazer a de cada um. Eles vão dar uma voltinha. Chama hiking. O cara vai para essas montanhas aqui. Que você está vendo aí atrás. Simbrinha na floresta. Com cuga. Urso. Lobo. Diaba 4. E acha que é emocionante andar por... 40 quilômetros dentro da floresta. Subindo essa diabo dessa montanha. Com neve. Com frio. A menos 5 graus. E é a alegria deles. Um dia normal. Sair para caminhar. Vai não, pai. Vai não. Quando você olhar para a montanha, tu volta para casa e volta puto. Pior que anda de bicicleta. Os caras andam 120 quilômetros. Arrudeiam. Vão para outra cidade. Só falta ir para outro estado. É a mesma coisa que de Salvador para Feira de Santana. Como se estivesse dando a volta na esquina. Vai não, boy. E camping é a pior desgraça ainda. Tem uns motorhomes legais que eu até tenho vontade de conhecer. Mas o cara pega o diabo de uma barraca. Vai para uma porra de um fim do mundo no meio de nada. Aluga, né? Porque tem que pagar. Um espaço nesse camping. Onde ele fica 4, 5, 6 dias sem tomar banho. Mijando numa porra de um banheiro químico ou público. Tem estrutura, alguns. E comendo porcaria que faz na fogueira. Emoção. Vai não. Traga a tua rede, baiano. Tirando isso, eu ainda não encontrei. Outros grandes obstáculos, não. Meu sonho continua sendo encontrar uma baiana de acarajé na esquina. Daqui a alguns anos eu mesmo vou me vestir. Porque eu já estou aprendendo a fazer acarajé e abará. E curti. Bom. Legal, gente. Foi um papo sincero. Eu tenho que fazer uns vídeos mais assim, né? Descontraídos. Mas vou voltar a falar de dinheiro. Porque tem algumas pessoas perguntando algumas coisas ainda também. Mas estou fora do mercado financeiro completamente. Minha vida agora é essa dureza aqui, ó. Olá, olá, olá. Esse é o rio Kukahala. Segundo minha mulher, Kukihala. Porque é o que eu estou fazendo aqui no meio das montanhas. Durante três anos estarei aqui no meio do nada. Curtindo essa vidinha canadense dura. Mas vou fazer mais dois vídeos para vocês. Para mostrar aqui sugestões. Comentem aí o que é que vocês querem falar. Que é a forma que eu mato a saudade do Brasil. Tá legal? Até a próxima, então. Se curtiu ou se não concorda, pode falar também. Ou se eu esquecer alguma coisa, diz aí para mim. Como bom baiano que eu conheço um monte aqui no canal. Vou lembrar de uma porrada de coisa que um baiano não deve tentar fazer nesse lindo Canadá. Até a próxima. Pode pensar pobre. Alegria desses caras. É, que alegria. Vou andar na neve. 50 quilômetros de emoção na mão. É coisa mais divertida. É. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.